Infelizmente os problemas existem e muitas vezes a pessoa acha que não pode resolver por tanta coisa que passou, por tanta coisa que sofre, só que muitas vezes a pessoa está carregando karmas que não são dela, tá? Por se dedicar, por ter um lado bom, um lado emocional, acaba ficando com a pena dos outros sentindo o dó dos outros e acaba sofrendo demais, tá? Mas assim, tem solução? Tem solução. O que a gente não pode é desanimar, como eu sempre falo, quando bate o desânimo a pessoa perde a vontade. Então é não deixar o desânimo abater. Por mais que a situação seja difícil, a gente tem que manter a fé e manter o foco naquilo que quer e não desistir. Você vai conseguir. Eu sou Henrique Cigano e esse é o canal arroba Henrique Cigano Oficial. Hoje a nossa tiragem é com nossos queridos pretos velhos. Adorei as almas. Salve o povo cigano, salve a espiritualidade, trazendo discernimento, trazendo força, esperança e paz para você resolver os problemas. Mentaliza aí. Pensa, mentaliza, a orientação vem. Bora lá? E para você que escolheu Pai João de Aruanda, vamos ver o que ele tem para você? Prestar atenção às coisas ao seu redor e às pessoas, tá? Anda sem paciência, anda sem aquela vontade nem de pensar direito, não consegue. Perde a paciência, mau humor. Então agora é prestar atenção nas pessoas que te cercam, ou seja, amigos, conhecidos e familiares. Tome muito cuidado. Você tomando cuidado e observando, você já vai entender por que que está passando por certos problemas na sua vida em geral, tá? Mas principalmente afeta a vida sentimental. Por causa da falsidade, você já teve muitas oportunidades, mas elas vêm até você e não conseguem realizar, não conseguem permanecer. Então agora você, se afirmando na certeza daquilo que você quer, tá? Tendo fé, com certeza o teu lado espiritual, o teu lado discernimento já começa a ajudar você. Mostrando pra você quem são as pessoas e por que que a sua vida está nessa insegurança e nessa incerteza, tá? Então agora é saber lidar com as pessoas falsas à sua volta. Sempre dando palpite negativo, sempre dando aquela orientação que se parar pra pensar não tem nem cabimento, tá? Bem tipo assim, pensa no que você adquiriu, pensa em família. Você lutou tanto, a pessoa, tem gente que acha que o companheiro ou companheira do fulano, dando as coisas pra ela, pagando as contas, já tá bom demais. Só que não sabe o que que ela vive entre quatro paredes. Esse é o erro das pessoas, vim dar palpite errado. Só pensa no lado material, tá? Eu falo mesmo, filho e lado material da vida não salva casamento. Nunca salvou e nunca vai salvar, tá? Eu sei que tem pessoas que enquanto os filhos estão crescendo até atingir a maioridade, a pessoa, da mulher e do homem, aguenta. Mas também não adianta, o filho cresce, vai viver a vida dele e você fica como? Ah, eu me separei só quando meus filhos já estavam com 21 anos. É 21 anos sofrendo, é 21 anos tentando se enganar, tá? Mas você tem tudo pra mudar. Então agora é usar o discernimento e a sua maturidade, tá? Você usando a sua maturidade, você consegue resolver as questões desse compromisso, tá? Então agora tem algo vindo pra você, esse algo que vem pra você faz parte do teu destino e da tua mudança. Aonde você consegue é resolver, tá? Então é se manter firme no seu objetivo, porque tem a solução. Então a solução tá vindo através de documento, tá vindo através de papel. Pra resolver o que tem que resolver com o famoso dito pujo, tá? Você tem tudo pra vencer e você tem algo novo pra viver. Então agora é resolver e se afastar, tá? Porque tem gente que gosta de resolver o problema, mas tem que, acha que tem que ficar perto por causa dos outros da família. Não. Se a encrenca tá aqui e não tá sendo bom viver junto, ficar perto muito menos, tá? Porque a pessoa vai fazer de tudo pra atrapalhar de alguma maneira ou outra. Sempre querendo dizer, ó, tô aqui, tá? Não esquece que eu tô perto aqui. Não é bom, é longe. Não importa o que que viveu, não importa o que que teve com a pessoa. Se não é bom, tem que tá longe. Tem gente que acha que separou, tem que ser amigo. Não existe isso, tá? É raríssimo. Raríssimo isso acontecer. Porque quando uma pessoa não quer, ela não vai aceitar ser só amigo da outra. Ela vai dar um jeitinho pra atrapalhar. Então agora você, no teu caminho, já tem coisas novas vindo, aonde você para de ter os incômodos, perdas e deixa de sofrer com a injustiça alheia, tá? Porque você consegue ter a tua independência e a tua prosperidade. Pra ter o que é teu, tá? Ter a tua família da maneira que você quer, do jeito que você quer, mas tendo a sua privacidade. Tome cuidado com as pessoas à sua volta, tá? Porque vão vir encher a sua cabeça de coisas. Já encheram demais, né? Mas se não cortar, se não der um basta, vai vir falar besteira e falar coisa que não tem nada a ver. Aquilo que eu falei. Pensa na família. Adquirir o tal coisa. Essa é a pior coisa que existe. Quando a pessoa é gananciosa e ambiciosa, ela não pensa no bem-estar do outro. Ela pensa nos bens materiais. Aí usa família e filho como pretexto pra o outro se obrigar a continuar sofrendo e vivendo infeliz. Então agora tem a chance nova pra resolver a situação e tem que resolver, tá? Porque tudo tá sendo mostrado e todas as dificuldades e obstáculos que tem no seu caminho você consegue a transpor, consegue a passar. E aproveite a chance nova que vem. Porque essa chance nova te tira do sofrimento que tá vivendo, te tira da ilusão. Porque tem encontros com pessoas novas na sua vida e esses encontros traz pra você o quê? A felicidade, tá? Você consegue. Mas tem que resolver e você vai resolver, mas não pode ficar com dó de ninguém, tá? Porque ninguém teve dó de você. Eu sempre falo, quando a pessoa não serviu de colchão ou de parede pra família, pro casal, ela não tem que dar palpite. E sempre quando vem dar palpite, vem dar palpite pro lado da ganância e ambição. Não, você tem que ficar num relacionamento doentio, abusivo, por causa dos bens que vocês adquirirem e por causa da família que você tem. Filho, preste, vai embora e você? Bens se consegue. E muito mais, tá? O que dinheiro compra a gente não lamenta. Mas você vai conseguir tudo o que você quer. E para você que escolheu a vovó Maria Conga, vamos ver o que ela tem pra você? Acreditar na mudança, ter fé em você mesmo, aí você já tem a solução do problema na mão, tá? Porque aí você consegue resolver os mistérios. Por que que não consegue se mexer? Por que que não consegue agir? O teu lado espiritual vai te mostrar isso. Já tá dando sinais, tá? Aprenda a prestar atenção e a discernir as coisas. Tá sendo vítima de traição e de falsidade. Então é tomar cuidado. Por quê? Porque você tem uma renovação e tem uma mudança, mas você não pode ter medo de mudar. Usando a sabedoria para com você e para o problema, você para de ter as dúvidas, os medos e você tem um compromisso. O que que tem esse compromisso? Esse compromisso é algo que você tá esperando. Então a partir de agora não comente mais nada com ninguém. Se prepare para o compromisso, porque esse compromisso é seu, ele tem que vir para melhorar a sua situação. Mas deixe de comentar com as pessoas. Você já teve muitas coisas cortadas por causa da inveja e dos ciúmes. Tomando muito cuidado com relação a uma mulher, tá? Então agora você para de ter esse sofrimento. Por quê? Porque aí você vai saber lidar com a falsidade, com a inveja, com a fofoca. E o teu compromisso junto com o teu lado sentimental, você tem coisas vindo para você. O que que tem vindo para você? O que está vindo para você é a realização de algo que vai te fazer feliz, vai realizar você. Então agora você para de ter as perdas, os incômodos e se reerguendo como você tem que se reerguer e merece se reerguer e vai se reerguer. Porque você consegue ter uma mudança e essa mudança tem a ver com uma viagem, tá? Essa viagem vai te dar segurança, vai te dar estabilidade. Então se afirme na fé, se afirme na sua capacidade e na sua dignidade. Porque a energia ruim saindo de perto de você, um ciclo novo vindo para você poder superar os obstáculos, conseguir agir e tem alguém vindo no teu caminho para te ajudar. Essa pessoa é uma pessoa leal e fiel, tá? Através dela vem a oportunidade de mudança. E essa viagem faz parte da tua mudança, tá? Tem coisas que a pessoa precisa criar coragem e fazer, porque isso está no teu caminho. Te traz a força, te traz o amparo, a luz, mostrando a chance e a oportunidade. Então agora você tem esses encontros novos com pessoas, cuidando com o que fala e cuidando com o que faz, para não ser mais vítimas de fofocas e intrigas. A justiça já começa a ser feita, principalmente com relação à figura do homem. O que vem através, para a figura desse homem? Você já teve perdas, mas através da figura desse homem, você vai ter a prosperidade e a paz, porque ele vai te dar uma oportunidade. Vai te dar a oportunidade, tá? Estou falando e a carta saiu, então é prestar atenção. Use a sua maturidade e todo o sofrimento que passou para o lado bom, aprendizado. Se fortalecer, se reerguer e não como muita gente que se joga para baixo e acha que é o final de tudo. Não. Amor próprio e dignidade em primeiro lugar, tá? Porque aí você tem a chave da vitória na tua mão, os problemas sendo resolvidos e solucionados, e aí você consegue realmente se sentir segura e seguro na tua trajetória de vida. Então é acreditar em você e ter aquela certeza que você vai conseguir. Você está no caminho. E para você que escolheu o pai Joaquim, vamos ver o que ele tem para você? Muitas vezes a gente precisa sair do lugar para tomar a decisão. Muitas vezes a gente precisa fazer uma mudança, literalmente, tá? Abrir mão de alguma coisa. A oportunidade vem. Basta saber aproveitar e acreditar nela e em você. Então agora deixar o que passou para trás. Não guardar rancor, não guardar ódio, tá? Porque tem gente que diz que não guarda rancor, mas está sempre com aquilo na cabeça. E se infeliz, essa infeliz tem que me apagar. Isso é guardar rancor e ódio. Se não é, então eu não sei o que é. E quanto mais a pessoa alimenta isso, mais a pessoa vai para o chão. Isso só faz mal para quem sente, não para o outro, tá? Então é deixar. Se a pessoa plantou arroz, ela vai colher arroz, tá? Se ela te fez mal, o retorno para ela vai vir. Mas tem coisas que tem que ser cortadas, tá? Tem gente que não entende as coisas. Tem gente que faz magia ou faz maldade para os outros. E os outros acham que não. Com o tempo vai terminar. Não termina. Tem coisas que tem que agir. Botar a mão, como se diz. Botar na prática. Agir. Então tem coisas para você que você precisa jogar para trás, tá? Não guardar rancor e tocar sua vida em frente, porque a oportunidade vem. Tem coisas sendo mostradas e reveladas para você. Só que você vai precisar se afastar de pessoas. Afastar do lugar que você está. Você vai ter que mudar fisicamente. Porque aí tudo aquilo de ruim fica para trás. Eu sempre falo. Não adianta a gente querer resolver uma coisa. Está no ninho de cobra. Aí quer resolver o problema, mas não quer sair do ninho da cobra. Aí não adianta, né? Então agora você tem a chance nova para se renovar. Use a força que você tem. Você tem muita força. Está aí dentro de você. Aprenda a usar. Porque aí você consegue ter a tua vida, a tua privacidade e a tua segurança, tá? Essa segurança você não sentiu. Há muito tempo, tá? É uma coisa que você só buscou, mas não teve. Então agora é tomar muito cuidado com pessoas da família, tá? Porque você tem uma mudança para fazer, que eu falei. Faça. Não tenha medo. Você tem a chave do sucesso no teu caminho e a solução para resolver os problemas. Então, lidere a sua vida com força, com capacidade e competência que você tem. Sempre com amor próprio, aproveitando as oportunidades. Porque você tem uma chance, porque você tem uma chance e essa chance não pode ser perdida. O que tem a figura desse homem? A figura desse homem é a chance, tá? É através dele que vem a chance para você conseguir melhorar financeiramente, resolver os seus problemas e voltar a ter paz. Só que ele vai pedir para você ter mais conhecimento. Ah, mas eu já estou velha. Ah, eu já estudei. Se a pessoa vem te dar a chance, ela está acreditando e apostando em você. Mas se ela pedir para você se preparar, o que tem? Nada em vão. E conhecimento nunca é demais, tá? Então, agora se prepare, porque isso vai ser avaliado em você. E já está sendo notado em você. Lealdade e fidelidade, tá? Você tem, use. Porque aí você consegue atingir a tão sonhada felicidade e realização. Aceite as coisas novas que vêm, porque são os desafios, tá? A vida é feita de desafios. E esse compromisso que você precisa, é só usar a sabedoria, porque você consegue a realizar, a concretizar. Então, use tudo aquilo que passou, tudo aquilo que sofreu, como base. Porque você tem uma estrutura e essa estrutura também vem através de pessoas novas conhecendo você e você conhecendo pessoas novas. Aonde você traz a paz, o ambiente melhor para viver, aonde você vai se sentir segura e seguro, porque tem novidades vindo para você. Isso que vem para você, você vai conseguir a resolver as perdas, os desgastes, angústias e perdas materiais. E na questão sentimental, o que que tem? Tome muito cuidado, tá? Vai conhecer pessoas e essas pessoas têm que lidar com elas de uma maneira sábia, porque são falsas. Vem dar palpite na vida da pessoa. Então, agora já sofreu demais com isso. Mas você consegue a desviar dos problemas, resolver o que tem que resolver e tomar as atitudes. E na questão de saúde, cuide com a parte estomacal e a parte sanguínea, tá? É só prestar atenção e cuidar. Porque agora você vai prestar mais atenção em você mesmo, porque aí você vai aprender a lidar com os outros. Com razão e não com emoção. A emoção é para sentir. E a razão é para decidir, tá? Porque aí sim você tem a vitória, já está no teu caminho. Então acredite em você, você não está sozinho. Tem gente ajudando você, amparando você, para você poder se reerguer e sempre com amor próprio e dignidade. Você tem. Use. Você consegue. E para você que escolheu a vovó Joaquina, vamos ver o que ela tem para você? Saber separar as pessoas boas das que não são boas. Já começa por aí. Saber separar, porque vive um mistério, vê as coisas acontecerem à sua volta, mas parece que tem uma nuvem, tem um mistério encobrindo. Mas você vai conseguir a resolver, tá? Porque isso está vindo para você. Sabendo lidar com isso, você consegue a se afastar e consegue a vencer. Você tem tudo para vencer e para resolver os problemas, tá? Então agora é se manter firme e forte no seu foco. Porque você está tendo oportunidades de conhecer pessoas novas, ter uma vida nova. Então é usar a sabedoria para deixar a falsidade, para deixar tudo que não é bom para trás. Você consegue. Chegou o momento de mudança. Essa mudança tem que acontecer usando a sua força de vontade, usando a sua capacidade, você consegue ter a segurança e a estabilidade daqui para frente, tá? Porque você precisa ter a tua vida. Quando eu falo a pessoa precisa ter a sua vida, é o controle da sua vida na sua mão, tá? Você consegue. Porque você tem a questão de um compromisso. O que tem esse compromisso? Esse compromisso você vai ser procurada e procurado, tá? Porque é algo que você espera, é algo que você busca e está vindo. Então agora, ó, cavaleiro, mensageiro, está vindo, está próximo. Você consegue realizar. Chamado, tá? Então a carta diz pra você que você vai ser procurada, chamada, selecionada, selecionado. Então aproveite o período de sorte, o período de chance que você está tendo. Porque aí você consegue ter a paz no teu caminho, na tua vida. Todo sacrifício, toda tristeza que passou, use como base para ter força, porque agora você consegue. E na questão sentimental, o que que tem a questão sentimental? O que que tem a lealdade e fidelidade? Tem uma fase nova vindo pra você. Essa fase nova tem tudo pra levar pra realização, pra felicidade, tá? Então acredite na sua capacidade de ser feliz, de se realizar, porque infelizmente tem pessoas que acham que nunca vai encontrar uma pessoa à altura dela. Que seja boa pra ela. Tem, existe. Só que a pessoa às vezes fica com medo de aceitar as coisas que a vida traz pra gente, pra viver, e aí perde a oportunidade. Mas você vai aproveitar. Porque aí você já começa a resolver os problemas, atingir os objetivos e começar a ter paz e independência. Você precisa ter a tua independência. Você vai conseguir. Parando de ter as perdas, aprendendo a dizer não pras pessoas. Principalmente pras pessoas falsas, tá? Porque aí você para de ter a incerteza e a insegurança. E se afirme na sua fé, se afirme na certeza daquilo que você quer. Porque aí você já começa a se reerguer, usando o amor próprio a teu favor. Você tem a sabedoria. Então a justiça tem que ser feita e vai ser feita. Parando de ser submissa e submissa por causa da bondade, por causa da dó e da pena. Porque você já foi vítima por causa disso. Então agora é saber lidar. Tome cuidado. Tome cuidado. Tomando cuidado, você já tem um recomeço. Esse recomeço faz parte de uma mudança. E você precisa mudar, tá? Porque tem a figura de um homem. O que tem esse homem? Esse homem está no teu caminho, te trazendo tranquilidade. Não julgue uma pessoa pela outra, tá? E esse é o erro de pessoas. Acha que todo mundo é igual. Não é. Cada pessoa é um indivíduo diferente. A gente é que tem que aprender a acreditar na gente, na sorte da gente e na capacidade de ser feliz. Você consegue. Você está no rumo. Parando de ter as dúvidas, porque tem coisas novas para viver, tá? Aí você vai conhecer as pessoas verdadeiramente. E cuide com uma mulher, tá? Essa mulher faz parte do seu ciclo. É uma pessoa que não dá para confiar. Principalmente na questão relacionamento, tá? É aquele tipo de pessoa que bateu o olho e tem que pegar. Entendeu, né? Então, é usar o discernimento. Você consegue realizar. E você tem tudo para ser feliz. Eu tenho certeza que você consegue. Não desista. Opshá o olho, povo cigano. Adorei as almas. Salve os pretos velhos em sua plena sabedoria, baseado em todo o sofrimento que passaram. Chegaram onde chegaram pelo amor e pela devoção ao Oxalá, Jesus Cristo. Com sua sabedoria, trazendo felicidade, trazendo prosperidade para vocês, abençoando vocês nas batalhas da vida, nas lutas diárias, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Com a bênção e a luz de Oxalá, Jesus Cristo.